Olá, tá tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Borsari, estamos aqui para a nossa previsão de setembro completíssima, então fique até o final. Primeiro a numerologia, depois nós vamos ter oráculos e depois nós vamos ter nossa mesa real no final. Então fique, é um vídeo longo, mas vai ter muito conteúdo, guarde para você ouvir ao longo do mês, tá certo? Agradeço a vocês pela companhia, pela confiança, pelo carinho. Eu leio todos os comentários e respondo a todos também. Eu digo que esse canal é a extensão da minha casa. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu olho é o canal. Vamos lá. Mês 9, vamos fazer as contas numerológicas? 9 com 2024, com 2, 11, com 2, 13, com 4, 17. 1 mais 7 dá quanto? 8. 8 é o número do sucesso. Mas eu vejo assim, como isso afeta, né? Ah, Isa, é número do sucesso, mas tem tanta gente falando coisa ruim. Gente, cada um fala o que quer. A gente tem que focar no bem, no bom e no belo, tá? 3B. Bom, bem e belo. Pronto, para a nossa vida e adiante. Então assim, quais são os impactos desse número 8 na economia e nas oportunidades de crescimento? Gente, eu fiz uma colinha porque eu não sou um computador, né? Então assim, é um mês de oportunidade, de expansão para quem tem negócio próprio, para governos, para empresas, para tecnologia. E nós vamos ver assim que serão algumas empresas, né? E até pessoas que têm bastante, vão tomar decisões mais bem informadas, bem embasadas, para não correr risco. Porque é um mês de grandes aplicações, só que você não pode fazer grandes aplicações no escuro. Porque senão você toma preju. Então assim, vai estar todo mundo em busca de conhecimento, tá? Disciplina financeira vai ser essencial. Não é um mês para muitos gastos, mas para investir. Bom, vejo implementação de novas estratégias para aumentar lucro e reduzir desperdício. Isso a nível mundial, tá gente? Reaproveitamento de tudo. Parar de produzir lixo. Mas, infelizmente, eu vejo governos e autoridades criando regras para controlar o nosso dinheiro. É, cada vez o governo quer saber mais para cobrar mais imposto, né? Fazer o quê? Mas vejo assim, setores da economia sendo impulsionados por alguns governos. Tecnologia em alta, tá? Tecnologia em alta. Vejo muita fiscalização, muito controle. Na parte do bem-estar pessoal, eu vejo sucesso material. Vejo muita gente atingindo metas pessoais, metas profissionais. Mas isso também traz o quê? Estresse, aumento de carga de trabalho e a saúde mental fica onde, né? Precisamos cuidar dela. Mas vejo assim que eu vejo muita satisfação nesse setor pessoal. Vejo que quem trabalha duro, continuamente, vai ser reconhecido, recompensado, vai ficar com a moral alta, vai continuar a se esforçar. De toda forma, vem uma sensação de realização material para todos nós. Foco intenso nas questões materiais, levando tensões entre as pessoas, muita competição, gente deixando a família de lado, o lazer, o amor, enfim. Muita matéria, muita matéria. Então é um mês dinâmico com potenciais de ganhos econômicos, de oportunidade de crescimento, mas de ter muita cautela e equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. E vejo assim que esse mês vai depender muito da como você lida com a pressão, com as cobranças, com o excesso de trabalho, como é que a sua cabeça vai ficar. Então assim, a importância de estar em harmonia, a importância da meditação, a importância do diário da paz. Aí eu não sei fazer, Isa. Aí no canal seja membro que eu te ensino a fazer o diário da paz, tá bom? Vamos agora aos nossos oráculos, né? Mas antes disso, vamos tirar uma cartinha para ver qual é a mensagem para o mês de setembro. Uma geral para o mês de setembro. Para a gente refletir. É um mês que não existe resposta, é aguardar a evolução dos fatos, trabalhar e acreditar e vamos ver o que o tudo nos traz, tá certo? Então vamos agora iniciar nossa leitura dos oráculos. Olá, tá tudo bem com você? Que tem como signo solar, ascendente lunar ou alguma casa de muito potencial no teu mapa astral, na constelação de Capricórnio. Vamos lá, Capri. Vamos iniciar com o tarô dos orixás. Lembrando que esse mês de setembro é um mês de número 8, um mês de expansão, um mês de materialidade, um mês para você crescer. E não ficar dando ouvido a gente negativa que só fala de tragédia. Vamos lá. Tarô dos orixás, qual a energia para Capricórnio? Capri. Vou pegar de cima, tá? Deixa eu ver o que vem embaixo. A energia aqui é uma energia de Xangô Agodô, junto com Exu, então vem rapidez em alguma coisa na justiça aí se desenrolando, e Oxalufan. Algo que vinha se arrastando aí há muito tempo, tá? Então vem aí uma mudança que vai ser para melhor. Mas não depende de você, depende de outras pessoas, depende da justiça, ou depende de alguém. E você vai precisar avaliar tudo de forma justa, talvez fazer um acordo, aceitar, corrigir algum erro, não sei. Tem alguma coisa aqui relacionada realmente a papéis, a documentos, sabe? Existe aqui uma energia que não é você quem vai resolver. Você está precisando realmente aceitar, não sei se vai ser um acordo, mas de toda forma é rápido, tá? Exu vem aqui trazendo notícias, ele é o mensageiro dos deuses. E você vai ter que ter muita sabedoria, tá Capricórnio, ao lidar com essa questão aqui, tá bem? Então, Xangô Agodô é essa cor aqui, o vinho, o vermelho, o meio vinho, assim, para potencializar essa energia. A segunda energia que vem é do oráculo das deusas. E qual é a deusa que vem trazer uma energia para Capricórnio? Concentra Capri. Vamos lá. Concentra Capri. Olha, complementando. No Quá. É a ordem. Ou seja, alguma coisa mesmo ligado a situações de colocar algo em ordem, de... Como que eu vou dizer? Meu Deus, eu queria expressar direito. É criação consciente, sabe? É você tomar consciência das coisas. É você definir suas intenções bem claras e trabalhar ativamente na construção daquilo que você quer. É o momento de avaliar, de corrigir desequilíbrio, seja nas relações pessoais, familiares, amorosas, no trabalho e até mesmo na sua esfera espiritual. Quando você seja autêntico, reconhecendo tanto o teu lado sombra quanto o teu lado luz e aceite todas as partes de você mesmo, porque assim você vai se fortalecer, vai se conectar com o seu Deus interior. É um período favorável para fortalecer vínculos já existentes ou para atrair parcerias em sua vida. Cultive sempre relacionamentos baseados na compreensão, no diálogo, na busca de objetivos em comum. E Lu Quá também diz que você deve se envolver em processos de cura, de renovação interior, estar aberto para aceitar o novo, deixar para trás o que não te serve mais, permitindo que essa energia curadora flua em sua vida. Ela é um lembrete de que você é o criador da sua realidade. Que você deve se alinhar com as energias do universo e abrir um caminho para uma jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Olha só. Adorei. Eu simplesmente adorei essa lâmina de Lu Quá. Adorei. Gratidão ao oráculo das deusas. Deixa eu colocar ele aqui no lugar. Vamos ver Capri o que o tarô traz para todos nós. Eu que sou capricorniana solar, né? Capricórnio cai na minha casa solar. Vamos lá, Capri. O mundo. Nossa, que energia maravilhosa, Capricórnio. O rei de paus. O nove de paus. O sete de copas. E o dez de paus. Fundo de deck. O daimon, né? Vamos lá. Vamos conversar aqui sobre... Vamos conversar calmamente. Vamos analisar todas as lâminas. Então, o mundo como energia, né? De base. Eu digo assim. Maravilhoso. Porque o mundo é quando o tarô fecha o ciclo, né? Ele começa no louco e faz a volta até chegar lá no mundo. Então, aqui, ó, tem uma conclusão. Um ciclo que termina. Uma questão que se encerra. É um desfecho. E inicia um novo começo. Uma mudança de vida que vai ser inevitável. Você querendo ou não, essa mudança vai acontecer. E vem muito também uma mudança em resposta aos seus pedidos. Então, algo na sua vida vai finalizar. Seja qual for o próximo passo que você vai dar no seu caminho, significará o início de uma nova jornada. Nessa lâmina, estão representados aqui, touro, leão, aquário e escorpião. Podem ser as pessoas que vão te acompanhar na sua nova jornada. Ou alguém que vai finalizar esse ciclo. E um deles pode ser a resposta para a sua situação atual. O mundo fala em sucesso, em colheita de frutos. Simboliza também eventos que podem vir a acontecer a nível mundial. E viagens longas estão contempladas nessa lâmina. Então, assim, regente, essa carta é regida por Saturno. O grande professor. Então, ela finaliza um karma. Sabe, Capricórnio, muitos de nós, acho que desde 2008, quando Plutão entrou na nossa casa, aí está uma bagunça a nossa vida. E agora Plutão está saindo de Capricórnio. Graças a Deus. Então, muitas coisas aqui serão finalizadas para que a gente tenha novos começos, para que a gente possa voltar a sorrir, para que a gente possa voltar a ser feliz. Quando eu olho o fundo de deck aqui, o Daimon, o D-I-A-B-O, porque também não pode falar o nome. O YouTube agora está com umas coisas que a gente fala e eles tragam. Essa lâmina tem muito... Ela é a lâmina do nosso signo, né? Ela é representada por Capricórnio. Então, assim, é uma carta que indica que existem lições que você precisa aprender ainda. Mas que você já tem o controle da situação. Você já está lidando com as coisas de uma forma mais madura, com mais aceitação, com mais compreensão. E aqui, ó... Essa lâmina pergunta para você. O que você deseja e o que te impede de obter o que você quer? Será que você tem excessos? Será que você tem maus hábitos? Será que você tem amizades que te atrapalham? Será que você tem problemas de saúde? Enfim, qualquer coisa que esteja causando um paradeiro na sua vida. Você precisa assumir as suas características, Capricórnio. Tocar as rédeas. Pegar as rédeas do seu carro. Aqui traz uma lição que foi aprendida. E que agora, nessa nova que você vem, você vai se entregar de corpo e alma. Mas de uma forma mais sensata. Sem se deixar abater. Sem se deixar paralisar. Talvez aqui, ó... Tá vendo que tem um... Ele segura aqui a cabeça tipo uma marionete. Será que não é teu próprio pensamento que está te impedindo de chegar onde quer? É preciso se libertar. Deixar de lado as más influências. Cortar maus hábitos, excessos. Livrar-se do peso morto. Livrar-se das mágoas. Aqui vem um grande puxão de orelha que serve até para mim. Esse rei de paus que aparece aqui... Olha o leão aqui atrás dele. Ele com uma tocha de mão no bolso, né? Não tá ali percebendo... O perigo que tá nas costas dele. Então, sabe? Você tem o poder de decidir. Ou você... Enfrenta o leão... Ou deixa-se ser comido por ele. Aqui também pode estar representando... Um pai... Um avô... Um chefe... Um marido... Alguém que pode te ajudar a chegar na situação desejada. Eu vejo vocês também tendo que controlar o autoritarismo. Representa também a estabilidade financeira. Pode surgir uma promoção... Um ganho inesperado... Um acordo... Uma herança... Enfim... Vem uma entrada de dinheiro aqui... Mas que tem gente à espreita. Você tem que ter cuidado... Pra não correr risco de ser roubado. Esse nove de paus... Que aparece aqui... Tem essa cerquinha, né? E ela tá com uma vara grandona... Que iluminada... Que dá muito bem pra ela derrubar... Essas cercas que estão aqui. Então, o que que tá acontecendo aqui, Capricórnio, com você? Você precisa parar de agir por impulso... E ter equilíbrio entre a mente, o corpo, a intuição e a ação. Às vezes é preciso parar... Como ela tá fazendo aqui, ó... Fechar os olhos... Ela tá de olhinhos fechados. Eu vou mostrar. Ela tá de olhos fechados... Com o bastão iluminado. Fazer aquela oração... Aquela conexão com os céus. Analisar a questão... O atual momento... Pra poder lidar com qualquer adversidade... Lidar com essa cerquinha... Que tá aqui. Porque a tua paciência... A sua perseverança... Vai ter recompensa... Você tá no caminho certo. Mas às vezes... Você age assim... Com tanta impulsividade... Que aí você acaba... Tropeçando aqui... Vem com tanta pressa... Que você tropeça aqui... E cai. Tá? Nos seus pés... Nós temos os sete de copas. Não gosto muito... Dessa carta nos pés. E já vou dizer por quê. Porque a carta dá dúvida. Então aqui o tarô... Vem te alertando... Quanto aos teus sonhos. Presta atenção... Naquilo que você tá fazendo. Veja se você não tá iludido. Sonhar é bom... Mas é preciso arregaçar as mangas... Pra fazer acontecer. Não ficar perdido em ilusões. É aquela coisa... Sabe? Eu tenho tantas coisas... Pra escolher... Que eu não sei qual é que eu escolho. Agora não vai no Unidunité. Analisa... Qual é a melhor trajetória. Eu vejo assim também... Que vocês... Essas nuvens aqui atrás... Ó... E no meio aqui... Né... Dessas copas que estão viradas... O que são essas nuvens? Coisas positivas e negativas. É a tentação... É a ilusão... Algum perigo escondido. E essa cobra aqui, gente... Saindo debaixo de uma nuvem... Aqui, ó... Meu Deus... Então assim... Tenha alerta... Tenha alerta... Cuidado com a sua cabeça... Pra ela não te enganar... Essa serpente... Na verdade... Ela guarda um tesouro... Né... Tem até uma asa de dragão... Aqui, ó... Então você tem aqui a força dos quatro elementos... Você pode... Conseguir fazer uma escolha que vai mudar toda a sua vida, Capricórnio... Mas é preciso estar com os pés... Bem plantados no chão. E o dez de pausa, hein... Na sua cabeça... Que cansaço é esse, Capricórnio? Que sobrecarga é essa? É por isso... Que você não estava conseguindo fazer boas escolhas. Porque você... Tá muito... Sobrecarregado de responsabilidades. Mas esse ciclo... Tá chegando ao fim. Tá na hora... De você cuidar só de si. Porque se você continuar a assumir responsabilidades que não são suas... Você pode se machucar... Sentir-se culpado... Ou deixar o sucesso escapar pelas suas mãos. Porque você não vai estar inteiro no momento. Você não vai estar prestando atenção... No que está acontecendo à sua volta. Então, sabe... Capricórnio... Você está prestes a ter uma grande colheita... Um grande final de ciclo. Basta se esforçar só mais um pouquinho. Mas você não pode estar sobrecarregado. É aquilo que eu falei. Equilíbrio entre corpo... Mente... E espírito. E aí as coisas vão dar certo. Com toda certeza. Vamos agora para a nossa mesa real. Concentra Capricórnio no que você veio buscar nesta mesa real. Que venham palavras de luz, de esperança, sabedoria, compreensão. Para todos os nascidos na constelação de Capricórnio. Tenham ascendente, tenham lua, Vênus. Ou alguma casa de muito potencial aí no seu mapa. Nesta constelação de Capricórnio. Olha, abrem com a Carta da Mulher. Uma energia feminina. Uma energia de gentileza, de doçura. Casa. Jardim. Livro. Coração. Foice. Homem. Pássaros. O buquê. O anel. As nuvens. O cachorro. Os ratos. Buquê. Garça. Torre. Chave. Âncora. Caminho. Lua. Cruz. Urso. Pássaros. Chicote. Criança. Estrela. Cavaleiro. Navio. Cobra. Raposa. Eita, fubá. Ó. Serpente, raposa e urso. Jesus amado. Montanha. Caixão. Trevo. Árvore. Envelope. E o sol. Vamos lá, meus amores. Vamos concentrar aqui. Parece que a coisa está... Está complexa. Mas a gente vai destrinchar, né? Vamos lá. Com muita calma, muita paz. Vamos destrinchar na sabedoria dos mentores, né? Ciganos. Vamos lá. Bom. Essa energia da mulher, que é a energia que está abrindo aqui o jogo. Como eu falei, é uma energia de gentileza, de feminilidade. E aqui me fala muito de uma mulher forte, que controla o próprio destino, que pode ser você, pode ser alguém próximo a você. E que vai te influenciar. É uma mulher muito, mas muito determinada. Então, a gente já começa com essa energia forte, né? Essa energia feminina. Essa energia de usar a intuição também para resolver as coisas. Então, vamos, nesse mês de setembro, usar bastante a intuição, tá, Ká? É preciso ter cuidado com as relações familiares, com as amizades, com aquilo que se diz. E algum problema no imóvel ou na casa onde você reside, tá? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Mas é um problema que já vem há um tempo, né? Para outras pessoas, aqui é um problema ligado à parte espiritual. Precisa fazer uma limpeza espiritual aí nesse imóvel, tá? Para outros, aqui simboliza um contrato. Ó, um contrato sobre esse imóvel. Vocês têm aqui também a casa do... O jardim, né? Na casa do navio. E nesse contexto aqui, Capricórnio, vem dizendo para você de uma viagem de grande duração. Eu vejo Capricórnio mudando de casa para um local mais afastado. Talvez para outra cidade, para outro país. É uma viagem que vai trazer bastante... Você vai ter bastante preocupação, mas é caminho, tá? É sorte nos seus caminhos. Esses livros que vêm aqui no lugar da casa, fala de documentos, tá? Documentos. Você mexendo com papéis. É compra ou venda de um imóvel. E aqui fala também que beneficia alguém que trabalha em casa. Tipo uma empresa familiar que produz as coisas em casa. Isso está muito bom para vocês. Vem merecimento, vem reconhecimento, tá bom? Vocês trazem o coração na casa da árvore. E aqui está pedindo para você fazer um check-up, né? Na questão circulatória, cardíaca. Alguém que está com palpitações, mas está com muita ansiedade também. E existe aqui também um problema espiritual causando essa anomalia cardíaca. Pode ser aqui alguém desencarnado, né? Então, Capricórnio, é preciso fazer uma limpeza espiritual, física, né? Consultar um médico aqui. O rato indica algum tipo de probleminha que precisa ser averiguado. Então, vai lá, faz o seu check-up cardiológico, certo? Você tem a foice na casa das nuvens, falando para você de... Às vezes você está sempre pensando as mesmas coisas. E você pode acabar tomando uma decisão irracional. Então, o urso e a raposa estão falando sobre isso. Precisa de autoiluminação, de calma, de paciência, de não se deixar influenciar por outras pessoas. Esse homem, ele vem na casa da serpente. E aqui fala de um cuidado com o homem muito sensual. Se você tem aí, né, um crush, alguém que joga charme para o seu lado, muita conversa bonita, é trairagem, tá? Aquela cara que é bom de prosa, que vive perfumado, jogando charme para o seu lado. Presta atenção nele, que aqui tem intenção de trairagem, principalmente na área do dinheiro. Então, cuidado com perdas financeiras, cuidado com esse homem charmoso aí, bonito e sensual, né? Cheio de charme, mas podre por dentro. Cuidado com perdas financeiras, Capricórnio. Aqui você tem... Não se deve falar, né, dizem que eu não tenho ética ao dizer isso, mas eu preciso dar um alerta aqui também, tá? Tem um homem aqui que ele já lhe deu muito prejuízo. Muitos dessabores. Não foram poucos, não. Esse homem sai da sua vida, viu? Você vai ter a notícia, ele vai fazer a passagem. Vai para o outro lado. Menos um, que esse não é bom. Eu estou dizendo para vocês que a criatura já fez muito mal para vocês, e ele vai fazer a passagem, tá? Vocês vão ter a notícia nesse mês de setembro, que vocês vão se livrar dele. E ele tem essas características. É bonitão, é bom de conversa. Já jogou charme para o seu lado. Se não é isso, é uma pessoa assim que já tentou... Já teve sua atenção, hoje não tem mais. Eu me arrisco até a dizer que você já teve brigas judiciais por herança. Vai fazer a passagem. Você vai... E aí, olha, né? Porque se isso era ruim aqui na Terra, imagina do lado de lá. Reza, Capricórnio. Vamos lá. Aqui vem falando de harmonia e paz. Você vai entrar num ciclo, Capricórnio, de voltar a sorrir como na adolescência, na sua infância, despreocupado. Uma porta se abre, onde você vai ter uma vida mais leve. É como se os últimos anos você tivesse queimado muito, Carmen. Então o que tem agora é levinho, sabe? E eu vejo aqui o contrato, ó. Referente a essa casa, trazendo estabilidade para você. Só que não vai ser tão fácil quanto você pensa. Aliás, nada é fácil na vida de Capricórnio, né? E eu vejo aqui você... Lidando com algum tipo de problema que já é antigo. Eu não sei se são papéis, são documentos. São problemas antigos que você vai ter que resolver. Mas você consegue. Principalmente porque a espiritualidade está do seu lado, né? Você tem aqui uma mentoria muito bonita. E eu vejo, assim, que eles querem o teu bem. Eles querem que você faça essa mudança. Bem como você vai encontrar a pessoa ligada a papéis e documentos que vai te ajudar a resolver tudo isso. Mas não vai ser tão fácil como você pensa. Vai dar um pouquinho de trabalho. Mas o que que Capricórnio não consegue? Cuide da sua falta de paciência, da sua hiperatividade. Porque isso está fazendo mal para você, Capricórnio. Acalma teu coração que o pior já passou. Eu vejo que agora, em setembro, a sua vida começa a ir mais tranquila. Mas se você continuar com pensamentos negativos, você está criando uma armadilha, né? E a sua cabeça é o seu pior inimigo. Então, vamos pensar coisas boas. Vamos cocriar coisas boas. Alguém aqui pode vir a engravidar e vai gerar muita discussão e desconforto na família, porque é assim. É uma criança que você não está com ninguém e o pai não vai querer ajudar nem assumir. Vai ser um perrengue. Então, assim, você que é jovem, descompromissada, vamos nos cuidar, né? Vamos usar preservativo não só por causa de gravidez, mas por causa de doenças. Porque eu estou vendo aqui que se você pensa que vai segurar esse cara aqui com barriga, não vai não, tá? Muito pelo contrário. É a hora que ele vai correr mais depressa de você. Claro que isso aqui não é para todos, né? É para uma pessoa específica. Aqui me fala da sua mediunidade, capricórnio. Aliás, todos os capricornianos nasceram médiums, né? A gente pede nascer sob a constelação de capricórnio. É pedir dons mediúnicos. Então, aqui está falando de você assumindo ou aparecendo um novo tipo. Se você já trabalha com a espiritualidade, vem aqui se manifestando um novo tipo de dom de... Não sei, eu vejo o capricórnio trabalhando muito nessa questão de cura espiritual, tá? Essa chave que aparece aqui na casa da cegonha é uma das energias mais maravilhosas que eu vi aqui nos últimos tempos. Por quê? Finish, chega de desafios e problemas. As soluções chegando e uma grande surpresa do universo para você. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, capricórnio, porque vem coisa boa por aí. E eu vejo que a própria espiritualidade ouviu suas preces, secou suas lágrimas. E eu vejo aqui, ó, muita segurança, muita estabilidade, bons caminhos, caminhos seguros, tá? Para capricórnio. E eu vejo, assim, a espiritualidade atuando forte. Só que qual é o alerta que aparece aqui, capricórnio? Você não precisa de igreja, você não precisa de templo. Você tem que seguir sozinho na sua caminhada espiritual, se conectando à divindade que existe em você e à divindade maior que nos criou. É como se capricórnio estivesse vendo um momento único de despertar como você nunca teve antes. Vendo as coisas com tanta clareza que chega até a doer a sua mente. Então, assim, nesse mês de setembro, muitas coisas mudarão. E eu vejo você criando um tipo de rotina, de evento espiritual que vai te fortalecer, que vai fazer você reconhecer quem você realmente é. E você vai dizer assim, eu posso, eu creio e as bênçãos virão em cascata para cima de você. Nossa, que energia bonita. Gente, meus olhos enchem de lágrimas. Agora, para aquele capricórnio que insiste na teimosia, que insiste em ideias negativas, cuidado para não estar se auto-sabotando e trazendo mais problemas para a sua caminhada. Quando a gente não aceita a verdade, a gente entra num mundo de trevas, a gente mergulha nas nuvens da ignorância. Então é preciso ter escolhas positivas, mesmo que digam assim, ah, capricórnio é egoísta, não tem problema, eu sou egoísta porque eu quero o meu bem. Aqui também existe alguma questão relacionada a... Sabe aquele relacionamento de posse? Isso não é bom, isso é muito baixo. A gente tem que ter um relacionamento de igualdade e não de superioridade nem de posse para não gerar discussões, não gerar tristezas. E eu vejo aqui que esse capricórnio teimoso, que não aceita as mudanças, ele vai ter dificuldade de organização. Isso aqui está claro para mim como água que sai da fonte, tá? E vejo aqui, essa pessoa que é possessiva, ciumenta, né? Ela pode ter seus sentimentos feridos, porque palavras doem mais do que espadas. E evite a discussão para não sair todo chamuscado, tá bom, capricórnio? Essa criança que aparece aqui na casa do anel, ela vem falando para você, capricórnio, de um nascimento na família. Uma criança extremamente iluminada, de uma espiritualidade mega poderosa. vai ter nascimento na família de capricórnio e é uma criança muito iluminada. Pode ter certeza. Aqui também me fala do início de um namoro, que vai precisar de dedicação, de muita paciência, mas que vai trazer uma grande renovação na tua vida. Aqui me fala também de sucesso profissional, reconhecimento na carreira, ou sucesso numa compra e venda de uma casa, como eu falei. E vai ser logo no início aí de setembro. Vocês podem ter também uma oferta de parceria, de promoção, bem alguma comunicação. Então eu vejo que vêm boas notícias, que vão mudar a sua vida, a sua rotina. Lembre-se de tudo que você já viveu, da experiência passada, para que esses novos rumos sejam de ventos a favor e não contra, né, capricórnio? Não seja do contra. Vamos remar a favor da maré. E vejo você fazendo uma viagem acompanhada de um... acompanhado, né, capricórnio, de um homem. Esse homem traz para você muito enraizamento, muita... Ele te admira demais. Aliás, aqui são almas, né, que já se conhecem de longa data. Eu vejo vocês fazendo uma viagem. A serpente vem na casa da mulher. Falando para você tomar cuidado com uma mulher traiçoeira, que é bastante sensual até no se vestir. Então, preste atenção. O que ela te diz não é verdade. Ou o que ela tentar te propor também não é verdadeiro, tá? Essa raposa vem na casa dos lírios e fala que você deve ter uma personalidade forte, bem definida e calcular seus próximos passos. Ter certeza de onde você está pisando. Essa montanha vem na casa do sol e ela te aconselha a encarar os problemas com coragem, superá-los, porque o sucesso está aparecendo na tua vida. E aqui, ó, esse C-A-I-X-A-O, caixão, né, ele vem renovando, trazendo uma virada de página muito grande, de uma abertura para que seus sonhos se realizem de uma forma como você talvez nem tenha imaginado antes, né? O sol assegura isso. Agora, o chicote me preocupa aqui em cima do caixão, porque com a torre tem alguém se sentindo muito isolado. Tem alguém com transtorno psicológico, precisando aqui de tratamento, de terapia. Seja membro aí, faça as terapias por R$ 7,99, ou então, se quiser, me procura. Se você for membro, sai R$ 79,90 cada terapia. Se não for, são R$ 136,90. Então, compensa ser membro do canal. Aqui vocês têm o trevo, na casa da chave. Isso é sorte, gente. Aqui não há dificuldade, não. Aqui é sorte, tá? É solução de dificuldades, solução dos atrasos. Chega, isso aqui é sorte, tá? Eu vou até dar esses números aqui. 2 em volta, 5, 3, 1, 16. Na vertical, 2, 1, 22, 6, 20. Na horizontal, 2, 5, 27, 31. Rapaz, isso aqui é sorte, tá, Capricórnio? Virou, muita. Virou, a nossa vida virou pro lado, luz. Graças a Deus que a gente já não aguardava mais sofrer. Aqui vem dinheiro e prosperidade, estabilidade, enraizamento, fartura. Graças, eu aceito, eu recebo, eu agradeço, né? A âncora vem com o envelope. E aqui ela vem falando pra você, diz documentos, de coisas confiáveis, oficiais, que chegam até você pra resolver todos os seus problemas. Capri, A âncora, a cruz vem, o sol vem na casa da cruz, falando que os problemas, desafios acabaram. Você venceu um grande karma. E você, agora, precisa ter muita energia pra finalizar o que vier, que são coisas pequenas. O pior, você já passou, Capricórnio. Gente, eu me emocionei agora. Eu não tô nem acreditando que finalizou, a gente tinha que passar. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada aos anjos, aos arcanjos, aos seres de luz que nos ampararam, nos seguraram pela mão nessa jornada tão difícil que foram os últimos anos desde 2008. Gratidão. Capri, é isso. Se você desejar uma consulta particular, minha agenda está aberta. Eu, nesse momento, só tenho a agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, a você que esteve comigo até agora, que esse mês de setembro seja realmente o mês da nossa libertação, o mês da virada, o mês da abertura. gratidão, gratidão, gratidão. Olá, tá tudo bem com vocês? Eu estou aqui pra te convidar pra ser membro do nosso canal. Lá no nosso clube de membros, eu criei o clube das terapias. Tem a terapia da cura da criança interior. Eu explico por que você deve ter um diário da paz. E coloquei hoje a terapia pra você aprender a lidar com o seu financeiro. Muita gente me procura e fala assim, o dinheiro entra aqui e sai aqui. Ou então, eu tenho dificuldade pra arrumar emprego, pra parar no emprego, pra guardar dinheiro, não prospera a minha vida financeira. E muitas vezes, isso são crenças limitantes ou votos que fizemos em vidas passadas. Então, nesse mês de agosto, eu coloquei uma terapia pra você fazer pelo menos uma vez na semana, pra você meditar e aprender a assimilar que o dinheiro te pertence. E eu devo estar colocando ainda essa semana uma terapia para a crença de votos que você fez em vidas passadas que te impedem de prosperar, de progredir e de ser uma pessoa próspera. Aí, Isa, como que eu posso ser membro desse clube? Onde tem o meu nome embaixo do vídeo, Isa F. Borsari Bioterapias, ao lado tá escrito Seja Membro. Clique nesse botão e por apenas R$ 7,99 você vai ter acesso a essas terapias por todo o tempo que você estiver inscrito no clube. E é claro que é uma forma de colaborar com o nosso canal pra manter ele ativo e que nós possamos sempre estar servindo de instrumentos pra ajudar você a ser cada dia melhor. Venha comigo, venha ser membro. Seja bem-vindo.